A quarta-feira recheada de lançamentos continuou com a Red Bull. Depois da Mercedes mostrar ao mundo seu belíssimo W10, os austríacos mantiveram o padrão recente com a RB15, carro extremamente ousado, mas com pintura que servirá apenas para a pré-temporada e não mais do que isso. Curiosamente, são justamente esses layouts de teste que mais fazem sucesso entre os fãs da equipe da marca de energéticos. Quem não se lembra do carro zebra? Ou então daquele que mesclava um azul marinho com preto? Bom, dessa vez o modelo da pré-temporada tem quase mais vermelho que azul e o amarelo foi deixado de lado. O carro é mesmo bem interessante, ainda que muita gente tenha dúvida se a pintura acabaria enjoando durante o ano. De toda forma, na filmagem feita na pista, o efeito das cores ficou belíssimo, e mais uma vez, a Red Bull vai acabar deixando o gosto de quero mais quando aposentar a pintura em algumas semanas. Sendo justos com a Red Bull, o carro do ano passado era bem bonito com aquela pintura mais fosca, e é bem possível que o de 2019 acabe seguindo a mesma linha. Ainda que os traços do novo regulamento vão aparecendo, a grande questão dos austríacos para a temporada que vem chegando não aparece no visual. É claro que estamos falando do motor Honda. Depois de anos complicados com a McLaren e outro duro com a Toro Rosso, a Honda pode ser tanto a peça que faltava para a Red Bull voltar aos títulos, quanto pode derrubar de vez os taurinos para fora da Top 3. A dupla das melhores do grid, formada pelos jovens e arrojados Max Verstappen e Pierre Gasly. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL